Com o avanço tecnológico, a forma de transmitir informações, ideias, expressão aumentou consideravelmente. Uma informação ou até mesmo uma opinião formulada por alguém pode ser espalhada de forma instantânea para todo mundo. Com isso, os crimes virtuais também aumentaram de forma rápida. Para combater esses e outros tipos de crimes na internet e trazer inovações tecnológicas, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizou, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, o curso de análise de fontes abertas e cyber-investigação. As inovações tecnológicas, além de possibilitar várias utilidades, várias opções de comunicação, de negócios, elas também são utilizadas pelos criminosos. Então, os criminosos estão encontrando nesse ambiente um terreno fértil para alcançar mais vítimas e para propagar suas ações. Mais da metade da população usa a internet. E, ao usar a internet, eles praticam crimes, são chamados crimes cibernéticos. E também aquelas pessoas que praticam crimes fora da internet, mas que, por usar muito as redes sociais, acabam divulgando e colocando dados que são relevantes para as investigações. Dados esses que podem caracterizar-se como indícios, como vestígios, evidências e até provas cabais de crimes. Crimes praticados na internet, especialmente aqueles contra a administração pública, têm reflexos na sociedade. Por isso, a importância dos órgãos que integram o sistema de justiça estarem interligados para o combate a essas ações criminosas. O Ministério Público, como o autor da ação penal pública incondicionada, é necessário que tenha também essa estrutura, porque muitos dos crimes hoje passam pelo sistema financeiro, por informações digitais, e é necessário colher essas provas e a forma de colher. E hoje nós temos aqui o doutor Alessandro, que é um delegado da Polícia Civil do Piauí, especialista na área, e está passando esse conhecimento para os promotores, delegados, policiais militares e os nossos assessores e funcionários que trabalham nessas áreas de investigação.